XRE 300, recebemos as bênçãos do Padre Bernardo E aqui é o mosteiro dos Arautos Fica na cidade de Moreno, às margens da BR-232 A estrada é de rípio, né? Negócio parecido com rípio, é cascalho, brita Mas bem moído, né? É um cascalho Muito lindo Nós fomos muito bem recebidos aqui Ele nos mostrou todo o mosteiro E o projeto da capela que vai ter ainda, ainda vai construir E já tem missas dominicais Todo domingo às 10 horas Aberto ao público O caminho é esse aqui, pra acessar Vocês podem ver, mesmo numa moto grande dessa, dá pra passar aqui A ladeira lá é grande, eu subi e não escorregou Pronto E aqui é a BR-232 Muito lindo, sou Fiquei encantada É o mosteiro dos Arautos Coisa mais linda É o que? Ó, senão É o que? É o que? É o que? Fica bem perto do Shopping Outlet em Recife Então é um mosteiro no estilo gótico da congregação dos Arautos É a igreja católica, igreja católica apostólica O gótico é um refinamento Muito bonito, muito bonito Ele falou que tem aula de música, acompanhamento para jovens Tudo aberto à população Visitem O clima lá bem gostoso, não faz muito calor Nem faz calor, fica no alto do platô E o pé direito da edificação tem 10 metros É bem arejado, bem arejado mesmo Rota 10 Eu vou deixar aqui em baixo na descrição Os links do Instagram e do Youtube dos Arautos O mosteiro ainda está em construção, em obras Mas já está bastante avançado E a garupa, gostou de lá? Muito, muito lindo E também vou fazer o pra femininas, né? É, fica no outro lado Outro platô Outro platô Isso Muito lindo mesmo Surreal A impressão que você está em outro país, outra cultura Como se estivesse realmente no palácio É As roupas também são diferentes Um exemplo, um outro exemplo gótico é a catedral de Notre Dame Muito bonita Muito bonita Muito bonita Muito bom Muito bonito Está bem Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.